Mais um ataque a caixa eletrônico na Grande São Paulo. Pelo menos 10 homens invadiram no final da madrugada uma agência do Bradesco, em Embu das Artes. Os assaltantes tinham até metralhadora com mira laser. Eles estouraram a porta do banco, mas não conseguiram levar o dinheiro de nenhum caixa. A polícia chegou e houve troca de tiros. Aqui onde tudo aconteceu, a gente percebe que os criminosos conseguiram apenas atingir o primeiro caixa eletrônico e nem conseguiram pegar o dinheiro dele. Agora, isso foi depois da primeira explosão. Quando eles iam fazer a segunda explosão, a polícia chegou, começou a troca de tiros e todos os criminosos conseguiram fugir. Por isso, a polícia passou o dia aqui na região tentando encontrar testemunhas no comércio, se há alguma câmera de segurança com imagens daquele momento. E, inclusive, eles encontraram um carro que os bandidos fugiram. Nesse carro havia marcas de bala e também de sangue. E, por isso, eles fizeram uma varredura em todos os hospitais da região para saber se alguém deu entrada machucado. Eles fizeram as pessoas que estavam neste ponto de ônibus como reféns para roubar esta agência bancária. Os reféns saíram sem ferimentos, mas a polícia avançou pouco nas investigações. A vizinhança está com medo. Este é o terceiro roubo à agência nos últimos meses. O banco passou o dia fechado e a fachada foi coberta por tapumes. O local fica a 200 metros de uma base da polícia.